Fala galera, aqui é mesmo o Marlon Paiva, Ilha Solteira, interior de São Paulo E o vídeo que eu quero fazer hoje, todo mundo tá fazendo, é o Brasil que eu quero O Brasil que eu quero é muito prequito pra nós, homem, muito mesmo, com força Mulher, indecente, sem vergonha, que fica como casado Porque não tá tendo mulher aí pra ficar como casado, a gente aí é casado, não tá tendo mulher Tô brincando Só acho, né amor? Ah, brincando é o caralho, você que é essa porra desses vídeos aí, você, caralho, você me respeita, tá? Chega, chega pra ver se você gosta de vídeo, eu não quero mais caber Para de fumar ou fada, para de fumar ou fada Vai pro cheiro, me respeita, tá? Tá bom, cheiro, você quer a brinquia, você quer a brinquia, você quer a brinquia Você cortou eu, você cortou eu, para de fumar, fada, eu juro minha cara Infeliz, vai tomar seu cu, vai meu velho Esse é o Brasil que ele quer, gente Vai se fumar, caralho Fica de fumar, puta Tô brincando